Futebol Portugal Zé Luís Sagro se campeão pelo Porto Zé Luís Sagro se campeão pelo Porto após a vitória de 2-0 dos Dragões sobre o Sporting em jogo de encerramento da 32ª jornada da 1ª Liga Portuguesa de Futebol Ao Porto bastava apenas um empate no Clássico desta quarta-feira para se chegar campeão de Portugal época 2019-2020 quando ainda faltam cumprir mais duas jornadas da prova O primeiro título do Internacional Calvo de Ano que neste jogo não saiu do banco de suplentes pelos azuis e brancos logo no primeiro ano Porto conquistou o seu 29º título de campeão de Portugal Bom dia! Pagando! 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 Obrigado.